Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Alain Machado Dutra, médico há mais de 25 anos e hoje eu vou falar sobre o magnésio. Você já deve estar familiarizado com alguns benefícios do magnésio, mas nesse vídeo vamos explorar descobertas mais recentes da ciência que nos mostram como experimentar esse mineral e como pode ser fundamental nos dias de hoje. Eu vou focar especialmente como o magnésio pode ser um aliado poderoso na prevenção do infarto e do acidente vascular cerebral AVC, além de ajudar na redução das suas sequelas. Mas não para por aí, estudos recentes têm destacado também o papel do magnésio na saúde cerebral, mostrando como ele pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento mental. É incrível como a ingestão regular desse mineral está associada à proteção cerebral, especialmente nas mulheres. Então vocês devem estar se perguntando, mas será que todo mundo precisa suplementar magnésio? A resposta a essa pergunta depende muito da sua alimentação e estilo de vida. Mas deixe-me compartilhar alguns dados impactantes que mostram porque a maioria das pessoas realmente deveria considerar a suplementação de magnésio, talvez até mesmo de forma contínua. Vamos considerar um fato alarmante. mais de 66% da população não atinge nem a quantidade mínima recomendada de magnésio na alimentação. E se olharmos para as últimas cinco décadas, notaremos um declínio nos níveis desse mineral essencial, começando com a degradação do solo. Especificamente aqui no Brasil, nosso solo não é proveniente de atividades vulcânicas e tem poucas áreas de solos ultramáficos, que são os dois tipos mais ricos em magnésio, o que significa que naturalmente o Brasil possui menos magnésio no solo. Além disso, mesmo que consumamos alimentos naturalmente ricos em magnésio, o processo de fabricação, quando são refinados e processados os alimentos, resulta em uma perda significativa desse mineral, chegando a 80% do conteúdo original. Isso significa que, mesmo os alimentos que seriam boas fontes de magnésio, perdem grande parte de seu valor nutricional, antes mesmo de chegarem ao nosso prato. Se sua dieta inclui uma grande variedade de alimentos ricos em magnésio, como é o caso de verduras folhosas, sementes de abóbora, amêndoas, abacate, sementes de gergelim e linhaça, entre outros, você pode até estar bem suprido de magnésio. No entanto, se sua alimentação inclui produtos processados, como farinhas e grãos refinados, a probabilidade de você ser deficiente em magnésio é bem alta. Nesse caso, a suplementação desse mineral não é apenas recomendada, é essencial. Como médico, sempre destaco a importância desse mineral, que trabalha em equipe, em conjunto com outros nutrientes, para manter nosso corpo em pleno funcionamento. Por exemplo, o magnésio é vital para a produção de ATP, a principal fonte de energia nas nossas células, e não é só isso, ele também é essencial para a saúde dos ossos. Não basta apenas consumir cálcio para fortalecer os ossos. O magnésio é indispensável porque ajuda na absorção de cálcio e na formação óssea. Além disso, o magnésio é um grande aliado à saúde cardiovascular, regulando o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Ele também é essencial para a contração e relaxamento dos músculos, prevenindo câimbras, e também desempenha um papel fundamental no sistema nervoso central e periférico. O magnésio ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, acalmando o sistema nervoso, sendo um mineral importante no tratamento desses problemas e na melhoria da qualidade do sono. Sabiam que muitas pessoas que sofrem de insônia podem se beneficiar do uso do magnésio? Especialmente as mulheres. Ele também pode aliviar sintomas da TPM, como cólicas menstruais, e ajudar a amenizar os sintomas da menopausa. Mas, agora você deve estar pensando nos diferentes tipos de magnésio que estão disponíveis e qual seria o mais adequado para você, certo? Primeiro, recomendo que assistam ao meu vídeo anterior Tipos de Magnésio para Cada Problema. Esse vídeo é específico, é top para quem está enfrentando sintomas ou condições de saúde específicas e quer entender melhor qual é o tipo de magnésio mais indicado, mais benéfico para cada caso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e também num card aqui acima. Mas, no geral, pessoal, quanto à suplementação, é importante escolher um produto que seja adequado para você e que caiba no seu bolso, no seu orçamento. Um estudo indicou que o citrato e o glicinato de magnésio são melhor absorvidos do que o óxido e o sulfato de magnésio. Já o cloreto de magnésio não é o melhor em termos de absorção, mas, se é o que cabe no seu orçamento, é mais importante utilizar do que não usar nada. Por outro lado, o magnésio glicina, malato e o treonato são consideradas opções melhores, sendo o magnésio treonato particularmente recomendado para a saúde cerebral. Em termos de dosagem, uma quantidade razoável para a maioria das pessoas é cerca de 200 a 400 miligramas de magnésio por dia. A menos que o seu médico lhe diga o contrário, te oriente de outra forma, é melhor tomar cerca de 200 a 400 miligramas por dia no máximo. No entanto, dependendo das necessidades individuais, algumas pessoas podem precisar de doses maiores, até 600 miligramas por dia. Isso deve ser avaliado de forma individual para entender a necessidade específica de cada um de nós. E se você for suplementar, quando deve tomar o magnésio? A melhor hora do dia, para a maioria das pessoas, é antes de dormir. Também é uma boa ideia dividir as doses, tomando uma de manhã e outra à noite, o que pode ajudar na absorção. Agora, vamos falar sobre um equívoco comum. Você fez um exame de sangue e seus níveis de magnésio apareceram como normais. Então, você pensa que está tudo bem, certo? Bom, pessoal, não é bem assim. Diferente de outros minerais, como cálcio e sódio, que são facilmente medidos nos fluidos fora das células, o magnésio é um mineral predominantemente intracelular. É o caso também do potássio. Ou seja, eles residem dentro das células. Isso significa que um exame de sangue comum pode não detectar uma deficiência de magnésio porque ela começa dentro das células e não se mostra facilmente no tecido extracelular. Ela não mostra facilmente o que está acontecendo dentro das células. O magnésio é importante para muitas funções celulares, incluindo o controle dos canais de sódio, potássio e cálcio. Por isso, para realmente avaliar se você tem uma quantidade adequada de magnésio, o ideal seria fazer um exame chamado magnésio intracelular ou intra-elitrocitário. Esse exame mostra a quantidade de magnésio dentro das células, oferecendo uma visão mais precisa do que está acontecendo, se está faltando ou não, sobre os seus níveis reais. E não se surpreenda. Muitas pessoas que fazem esse exame específico descobrem que estão, de fato, com deficiência de magnésio. Então, mesmo que os seus exames de sangue pareçam normais, é importante estar atento aos sinais que seu corpo pode estar dando, que está precisando desse mineral e conversar com seu médico sua possibilidade de suplementar sobre a possibilidade de uma deficiência desse mineral. Talvez você não saiba, mas a falta do magnésio pode se manifestar de várias formas, algumas delas bem sérias. Por exemplo, batimentos cardíacos irregulares ou acelerados são sintomas clássicos da falta de magnésio. E você pode sentir dormência ou formigamento nas mãos e pés, além de câimbras musculares, não só nas pernas, mas em outras partes do corpo também. Outro sinal comum é a dificuldade para dormir. Sim, problemas para pegar no sono podem estar ligados à falta de magnésio. E tem mais, intestino preso, dores musculares e até condições mais complicadas como fibromialgia, que causa dor e sensibilidade em várias partes do corpo, também tem relação com a falta desse mineral. A ansiedade, a pressão alta, o cansaço constante, enxaquecas severas e até a osteoporose podem ser sinais de que você não está recebendo magnésio de forma suficiente. Então, se você está lidando com alguns desses sintomas, pode ser uma boa ideia pensar em incluir magnésio, não apenas como suplemento, mas como água essencial para manter o equilíbrio e saúde do seu corpo. Pessoal, vamos falar de saúde cardiovascular. Recentes estudos têm evidenciado ainda mais a importância vital do magnésio para a saúde do sistema cardiovascular. Uma revisão de 2018 revelou que uma deficiência subclínica de magnésio pode aumentar o risco de várias doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana e a pressão alta, a hipertensão. Então, manter níveis adequados de magnésio é o fator chave para a prevenção de problemas cardíacos. A hipertensão ou pressão alta é uma condição que afeta muita gente, milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela exige que o coração trabalhe mais do que o normal, o que pode levar ao desgaste do músculo cardíaco e aumentar o risco de doenças cardíacas. Estudos recentes mostram que a suplementação com magnésio pode reduzir de forma significativa a pressão arterial em adultos que já têm o diagnóstico de hipertensão. Além disso, o magnésio ajuda a controlar as bombas nas células que regulam a entrada e saída de cálcio e potássio. Essas bombas são essenciais para manter o ritmo cardíaco regular e prevenir arritmias. Quando há deficiência de magnésio, essas bombas não funcionam de forma adequada, levando a um desequilíbrio que pode resultar em sérios problemas cardíacos. Ah, e não posso esquecer de mencionar que além do magnésio, o potássio também desempenha um papel importante na saúde cardiovascular. Ele ajuda a regular a pressão arterial aumentando a excreção de sódio pela urina, o que alivia a carga sobre o coração. Essa regulação da pressão arterial não só é importante na prevenção de doenças cardíacas, mas também na redução do risco de acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Estudos recentes têm destacado essa importância. Uma análise de diversos estudos controlados e randomizados com placebo revelou que uma dose média diária de 368 mg de magnésio ao longo de cerca de 3 meses pode diminuir a pressão arterial, oferecendo uma proteção substancial contra o desenvolvimento de AVC. Outro estudo mostrou que cada aumento de 100 mg na ingestão de ala de magnésio está associado a uma redução de 8% no risco de AVC, enfatizando a importância de uma dieta rica em magnésio para prevenir essa condição grave. E algo interessante a notar é que alguns estudos indicam que mulheres com baixos níveis desse mineral têm um risco de 57% maior de sofrer um AVC isquêmico. Além disso, níveis mais elevados de magnésio na admissão hospitalar estão ligados a um volume menor de hemorragia cerebral, pontuações menos graves em casos de hemorragia intracerebral espontânea e até mesmo a uma redução na mortalidade. E sobre o magnésio e a saúde cerebral? Bem, os estudos sobre a forma de magnésio e o treonato oferecem perspectivas animadoras sobre o seu impacto no cérebro. Essa fórmula combina o magnésio com o L-treonato, um ácido derivado da vitamina C que facilita a entrada do magnésio no sistema nervoso onde promove a reconstrução de conexões neuronais e potencializa a neuroplasticidade cerebral. Com essa habilidade, esse tipo de magnésio é um agente promissor para melhorar a função cognitiva, o aprendizado e a memória. Olha que interessante, pessoal! Uma pesquisa significativa publicada no jornal of Alzheimer's Disease observou melhorias notáveis na função executiva e na memória de trabalho após apenas seis semanas de uso de magnésio na forma de treonato. Quando os pesquisadores estenderam o período de experimentação para 12 semanas, houve ainda melhorias na memória episódica ligada ao hipocampo, área essencial para a formação de novas memórias. Ao final do estudo, os resultados sugeriram que o magnésio de treonato pode reverter aspectos do envelhecimento cerebral com melhorias na função executiva equivalentes a um rejuvenescimento cerebral de cerca de nove anos, impactando significativamente a qualidade de vida, especialmente em idosos. Fantástico, não é? E mais recentemente, em 2023, um estudo confirmou que uma dose diária de 550mg de magnésio pode desacelerar o envelhecimento cerebral, especialmente em pessoas na faixa dos 40 anos e ainda mais em mulheres na pós-menopausa, reduzindo, sim, o risco de desenvolvimento de demência no futuro. Agora, compreendem por que é tão importante, seja através da alimentação ou de suplementos, garantir uma quantidade adequada de magnésio em nosso corpo é fundamental. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração, não esquece de dividir esse vídeo com seus amigos e familiares, você é fera!